Música Perdoa meu bem, se algo mal te fiz Por ter te amado tanto sem poder Fazer-te feliz Perdoa meu bem, mas vem que eu tentei Fazer de você gente, infelizmente eu fracassei Vai, vai, satisfazer o seu desejo louco Se o amor que eu te dei foi pouco O mundo vai lhe ensinar Vai, vai, e sabe quanto eu de ti preciso E se um dia tomar em juízo Podes me procurar Música Vai, vai, satisfazer o seu desejo louco Se o amor que eu te dei foi pouco O mundo vai lhe ensinar Vai, vai, e sabe quanto eu de ti preciso E se um dia tomar em juízo Podes me procurar Podes me procurar Podes me procurar Quisera meu bem, que você entendesse O quanto eu lhe quero Podes me procurar Podes me procurar Não tive coragem Podes me procurar Podes me procurar Podes me procurar Podes me procurar E se um dia tomar em juízo Podes me procurar Não faz mal, guardarei só comigo, não sei se estou errado, amei em segredo o amor do meu melhor amigo. Dizera meu bem que você entendesse o quanto eu lhe amo, dizera meu bem que você entendesse o quanto eu lhe quero. Assim eu não sofreria, feliz eu seria com você junto a mim, assim minha vida mudava, tristeza acabava, tudo teria fim. Não tive coragem, penso tanta bobagem, o culpado sou eu, sei que você gosta dele, seu amor é pra ele, não pode ser meu. Mas não faz mal, guardarei só comigo, não sei se estou errado, amei em segredo o amor do meu melhor amigo. Mas não faz mal, guardarei só comigo, não sei se estou errado, amei em segredo o amor do meu melhor amigo. Do meu melhor amigo, do meu melhor amigo. Pode crer que lhe amo, o seu nome sempre chamo, não pensei em lhe trair. Pra não passar por mentiroso, idiota orgulhoso, eu fingi que nada vi. Já fui tão sacrificado, sem ter você ao meu lado, você não quer compreender. Tudo que eu mais queria, é uma vida de alegria, com amor em meu viver. Sou apaixonado, tão maltratado, reconheço a esse meu sofrer. Sou apaixonado, tão maltratado, reconheço a esse meu sofrer. Eu já fiz de tudo. Pra que nesse mundo, pra que nesse mundo, pra que nesse mundo, lhe amare ter você. Sou apaixonado, tão maltratado, reconheço a esse meu sofrer. Sou apaixonado, tão maltratado, reconheço a esse meu sofrer. Sou apaixonado, tão maltratado, reconheço a esse meu sofrer. Sou apaixonado, tão maltratado, reconheço a esse meu sofrer. Sou apaixonado, tão maltratado, reconheço a esse meu sofrer. Sou apaixonado, tão maltratado, reconheço a esse meu sofrer. Sou apaixonado, tão maltratado, reconheço a esse meu sofrer. Sou apaixonado, tão maltratado, tão maltratado. Sou apaixonado, tão maltratado. Sou apaixonado, tão maltratado. Sou apaixonado, tão maltratado. Sou apaixonado, tão maltratado, reconheço a esse meu sofrer. Que rola no meu posto, na hora da despedida. Ela é a razão, da minha vida entristecer. Me afogar na solidão, e não mais querer viver. Ela é a razão, da minha vida entristecer. Me afogar na solidão, e não mais querer viver. A CIDADE NO BRASIL 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 Água, isso são coisas do mundo Já me contaram que pra mim queres voltar Que sua vida é beber por aí de bar em bar Que o seu lar na marquise da calçada Com o vento lhe soprando e de frio desmaiada Eu tenho pena, eu já quis lida guarida Mas eu mesmo tenho medo de voltar pra aquela vida Mas eu mesmo tenho medo de voltar pra aquela vida Mas eu mesmo tenho medo de voltar pra aquela vida Mas eu mesmo tenho medo de voltar pra aquela vida Era tarde de domingo, encontrava-me sentado no banco lá da praça Eu não tinha namorada, era negra a solidão que me acompanhava De repente escureceu, na minha frente apareceu uma mulher diferente Que dizendo eu sou gente, e vim para alegrar o seu pobre coração De repente escureceu, na minha frente apareceu uma mulher diferente Que dizendo eu sou gente, e vim para alegrar o seu pobre coração Procurei saber seu nome, segurei a sua mão Eu sou a dama da noite, deusa da desilusão Procurei saber seu nome, segurei a sua mão Eu sou a dama da noite, deusa da desilusão Eu não sei se foi sonho ou visão Só sei que a dama da noite mora no meu coração Eu não sei se foi sonho ou visão Só sei que a dama da noite mora no meu coração Eu não sei se foi sonho ou visão Só sei se foi sonho ou visão Só sei que a dama da noite mora no meu coração Eu não sei se foi sonho ou visão 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 Só sei que a dama da noite mora no meu coração Eu não sei se foi sonho ou visão Eu não sei se foi sonho ou visão Só sei que a dama da noite mora no meu coração Eu não sei se foi sonho ou visão Você se julga infeliz Nesse mundo de Deus Só porque perdeu os carinhos meus Você não me dava ternura E disso está esquecida Sua volta seria loucura Vai tratar da sua vida Você me fez de palhaço Foi a culpa do nosso fracasso E agora quer me convencer Chega até se humilhar Procure um outro infeliz Que possa lhe aturar Você me fez de palhaço Você me fez de palhaço Foi a culpa do nosso fracasso Agora quer me convencer Chega até se humilhar Procure um outro infeliz Que possa lhe aturar Eu vi uma menina Sentada na beira do cais Olhando as águas tão triste Como se a vida pra ela Não existisse mais Eu vi uma menina Sentada na beira do cais Olhando as águas Olhando as águas tão triste Como se a vida pra ela Não existisse mais Me aproximei da menina E com ela fui falar Mas não levou muito tempo Saímos a passear Trocamos juras de amor Sobre a luz do luar E ela era aquela menina Que eu vivia a procurar E ela era aquela menina Que eu vivia a procurar Hoje eu vivo sonhando com ela demais Estou amando a menina Na beira do cais Hoje eu vivo sonhando com ela demais Estou amando a menina Na beira do cais Se aproximei da menina E com ela fui falar Mas não levou muito tempo Saímos a passear Trocamos juras de amor Sobre a luz do luar E ela era aquela menina Que eu vivia a procurar E ela era aquela menina Que eu vivia a procurar Hoje eu vivo sonhando com ela demais Estou amando a menina Na beira do cais Hoje eu vivo sonhando com ela demais Estou amando a menina Na beira do cais Hoje eu vivo sonhando com ela demais Estou amando a menina Estou amando a menina Na beira do cais Hoje eu vivo sonhando com ela demais Estou amando a menina Na beira do cais Eu hoje achei esquecido O retrato do meu pai Olhei, pensei bem comigo Como tudo na vida se vai Pois ele agora se encontra Em um outro mundo mais lindo Onde você estiver Meu pai, não me esqueça Seu amigo Pois minha vida também se vai Eu estarei lá contigo Estou seguindo o caminho Que você me ensinou Sorrindo aqui pra esta vida E distribuindo o amor Se este foi seu destino O meu também há de ser Quero ser como você Meu pai Enquanto eu viver Quero ser como você Meu pai Enquanto eu viver Estou seguindo o caminho Estou seguindo o caminho Que você me ensinou Sorrindo aqui Para esta vida E distribuindo o amor Se este foi seu destino O meu também há de ser Quero ser como você Meu pai Enquanto eu viver Quero ser como você Meu pai Enquanto eu viver Peguei o meu carro de praça Saí pra ganhar o meu pão Eu nunca podia pensar Que eu fosse apanhar o ladrão Levei o meu carro de praça Saí pra ganhar o meu pão Mas nunca podia pensar Que eu fosse apanhar o ladrão O moço O moço era boa pinta Com traje de bom cidadão Trazia uma bolsa capanga E um revólver em cada mão Trazia uma bolsa capanga E um revólver em cada mão Confesso me apavorei Com ele sentado a meu lado Mas não levou muito tempo E logo à frente eu fui assaltado Andei muitas horas a pé E fui me queixar com o doutor delegado Sabe o que ele me falou Que eu não fui o primeiro A ser assaltado Sabe o que ele me falou Que eu não fui o primeiro A ser assaltado Voltei para casa tão triste Com mágoa no meu coração Fiquei sem meu carro de praça Eu só tinha pago Uma prestação Fiquei sem meu carro de praça Eu só tinha pago Uma prestação Voltei para casa tão triste Com mágoa no meu coração Fiquei sem meu carro de praça Eu só tinha pago Uma prestação Fiquei sem meu carro de praça Eu só tinha pago Uma prestação